E aí, queridos? O que vocês acharam da unidade 2? Vamos fazer uma pequena recapitulação, um resumo bem breve, sobre os principais tópicos abordados. Nessa unidade, a gente falou sobre as três formas de Estado. Quais são as três formas de Estado? O Estado unitário, que é um Estado onde existe apenas um governo central que rege toda uma nação. Nós falamos sobre federalismo, que é a união de Estados independentes por questões políticas e que não permite a dissolução, a separação de um Estado, por conta do Pacto Federativo. Nós falamos também sobre o que é Estado confederado, que também é uma união política de Estados independentes, mas que permite a separação, a dissolução de um Estado nessa confederação. Nós falamos, nessa unidade, o enfoque principal foi sobre o Estado federal, o federalismo, como surgiu, principalmente nos Estados Unidos. Nós falamos um pouco sobre o federalismo no Brasil, como se desenvolveu o federalismo no Brasil. Nós também tratamos sobre participação social, que tem muito a ver com cidadania. Existem três elementos de participação social, cidadania. O primeiro são os direitos civis, que tem muito a ver com os direitos civis, direito de vir, de participação social. Esses direitos civis surgiram principalmente depois da Revolução Burguesa, no século XVIII. Nós também tratamos sobre os direitos políticos, que tem muito a ver com o direito de voto e o direito de ser votado, de participar de um pleito eleitoral. E ele surgiu principalmente por meio dos movimentos populares trabalhistas, no século XIX. Nós falamos também sobre os direitos sociais, que no Brasil aconteceu no Estado Novo, principalmente com a edição da CLT. E aí nós trouxemos uma quarta geração dos direitos, que surgiu principalmente no século XXI, que fala muito sobre os direitos de movimentos sociais, movimentos sociais éticos, culturais, o movimento LGBTQI+, o feminismo, movimentos de meio ambiente. Falamos também sobre níveis de participação política. O primeiro nível é presença, é você ser passivo na participação política, por meio de assistir comícios ou propagandas eleitorais. O segundo nível é a ativação, é quando você participa de forma voluntária em partidos políticos, em movimentos sociais, em movimentos políticos. E o terceiro nível é a decisão, é quando você realmente toma uma decisão no voto, ou a decisão de ser um representante político por meio do pleito eleitoral. Nós falamos um pouco sobre o ideal democrático, que tem muito a ver com a questão da participação política. política, e a gente mostrou que, por mais que o mundo esteja se democratizando, mas o ideal democrático é a participação política ainda é muito falha, principalmente por conta da falta de participação nos pleitos eleitorais, a abstenção de votos. Nós falamos um pouco sobre estruturas políticas, que tem muito a ver com a... de como as estruturas do Estado, elas oportunizam o incentivo ao cidadão na participação política. E aí essas estruturas políticas têm muito a ver com os movimentos sociais, as associações, associações políticas e associações partidárias. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, qualquer dúvida vocês podem tirar no fórum de dúvidas e não esqueçam de responder o fórum avaliativo da unidade 2. Verifiquem no... Verifiquem o prazo para ser respondido, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Espero vocês na unidade 3. Até lá!